Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses cachos no meu cabelo com o Babyliss Super e o Flambega Baratinho. Gente, meus cabelos estão úmidos, eu deixei eles secando na toalha bastante e agora eu vou aplicar um protetor térmico porque eu vou escovar o cabelo, tá? E eu vou usar esse aqui da Boutiu, mais fios, já tem resenha nessa linha aqui no canal e eu vou aplicar ele pra poder escovar, então não pode esquecer de aplicar o protetor térmico, tá? E agora eu vou escovar meu cabelo e já tem um vídeo aqui no canal de como que eu escovo vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem. Eu já terminei de escovar meu cabelo e ele fica assim, bem lisinho então se vocês querem saber como eu deixo meu cabelo assim, bem lisinho, escovando é só ir lá conferir o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e agora vamos acabar com esse liso aqui, né? Vamos fazer os cachos Então gente, o intuito desse vídeo, só pra vocês entenderem não é só fazer os cachos, sim, nós vamos fazer cachos Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse babyliss aqui, tá? Pra vocês adquirirem essa dica aqui que é bastante importante Gente, há uns anos atrás eu comprei esse babyliss, já tem bastante tempo, tá? E eu paguei R$19,90 Acreditem se quiser, mas é real Eu paguei R$19,90 nesse babyliss Tem até resenha dele aqui no canal Eu fiz sobre ele E aí, essa semana eu precisei dele pra gravar um vídeo aqui pro canal sobre aplique de tic tac Se vocês não conferiram, vão lá conferir Vou deixar aqui na descrição pra vocês E meu cabelo ficou muito maravilhoso Porque eu precisei unir o meu cabelo natural com aplique E ficou muito incrível Ficou muito divo o meu cabelo Então não deixem de conferir esse vídeo E aí eu falei, por que não compartilhar essa dica com elas, né? Porque, gente, R$19,90 no babyliss E ter aquele resultado incrível Eu tinha que vir aqui compartilhar E esse babyliss aqui É um babyliss simples, tá? Ele é da fama E ele tem só duas temperaturas Então o segredo pra deixar os cachos bonitos É você deixar eles quentar bem na tomada Na temperatura maior, tá? Deixar eles quentar bem na tomada E aí vocês vão ver o resultado, tá? Então o intuito desse vídeo é mostrar Como eu faço os cachos E que vocês podem, com um produto barato Também ter um resultado legal no cabelo E não esqueçam, por nada nesse mundo De aplicar o protetor térmico, tá? Porque eu lavei meu cabelo Já escovei, tá? Usei o secador Então precisa aplicar o protetor térmico E a gente vai usar o babyliss Que já tem uma alta temperatura Então pro cabelo não ressecar e nem quebrar Não esqueçam do protetor térmico, ok? Gente, se vocês quiserem conferir a resenha sobre esse babyliss Vou deixar aqui na descrição pra vocês Mas não reparem, por favor Porque é uma resenha muito antiga, tá? Mas eu... Se vocês quiserem saber mais sobre ele Vai lá conferir, tá? E bora lá fazer esses cachos aí Com esse babyliss de R$19,90 E agora vou dividir meu cabelo em duas partes E aqui eu vou prender Assim pra baixo mesmo E vou começar pegando a mechinha aqui de trás Certo? E do meu lado esquerdo Eu vou ficar com o babyliss assim, ó Nessa posição Então Eu coloco ele Atrás da mecha E aí Eu envolvo a mecha No babyliss E aí eu vou fazer uma roladinha assim, ó Também Pra prender bem Ai, tem que tomar cuidado pra não ser queimável E aí Você toca assim na mecha Pra ver se a mecha já tá quente Se tiver quente Você solta E aí tá formado o cachinho Tô parecendo a A Emily Vocês já viram a Emily do Big Brother Fazendo tutorial de caixas? Ai, gente, é tão engraçado Eu ri tanto E aí não pode ser mecha muito grossa Porque senão Não dá certo E aí eu vou pegar mais uma Eu tô tirando Eu tô Não sei Tô meio desastrada agora Mas é assim Deixa um pouco E solta E o segredo não é soltar o cacho É deixar ele assim Com enonhói Tá? Porque depois ele mesmo Não vai manchando, né? Vai soltando A gente vai soltando ele depois E aí é rapidinho, gente Só ir fazendo assim, ó Pegando mechas aleatórias Confesso que eu tenho mais prática De fazer do outro lado Do que desse Mas no final No final dá tudo certo Olha só Funciona, gente Esse babyliss funciona real Então bora lá acelerar esse vídeo, né? Pra não demorar muito E aí ele vai ficando assim, ó Toinhoinhoi mesmo Mas aí depois a gente vai soltar eles, tá? Você whisper to me There's no maybe There's only time for dreams Even greater I hear the call I know that we can go higher If we keep our faith If we keep our faith Sometimes I'm like a whisper in a riot But I grow stronger Keep believing in me Say you're believing in your belief Gente, esse lado está prontíssimo E agora eu vou fazer do outro lado E pegando mechas sempre daqui de trás Indo pra frente Fica mais fácil E aqui do meu lado direito Eu ponho um babyliss assim E Vou enrolando Confesso que do meu lado direito É muito mais fácil de fazer Do lado esquerdo Eu fico um pouco atrapalhada Mas assim, ó Tranquilo de fazer Bem mais fácil Você me disse que as shades Turnem brighter I don't know how Você me mostrou Every heart It's a fighter Time is now I know that we can go higher If we keep our faith If we keep our faith Sometimes I'm like a whisper in a riot But I grow stronger Keep believing in me Say you're believing You're believing in me You're believing You're believing In me Say you're believing You're believing In me You're believing You're believing In me Say you're believing You're believing In me You're believing You're believing In me Gente, finalizei os cachos e agora eu vou soltar eles Pra ficar mais natural Eu acho que ficou bom, né? E eu aconselho vocês a passar um fixador, tá? Eu não vou passar aqui agora Mas vocês passarem um fixador Pra poder ficar os cachos e eles não desmancharem E vamos pro resultado Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica Não esquece de deixar muitos likes De comentar aqui que tipo de vídeo você quer assistir aqui no meu canal E de se inscrever, né? Pra não perder nenhum conteúdo Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau